Olá, família! Oi, crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje com mais uma videoaula pra vocês, tá bom? Temos hoje musiquinhas bem legais. Vamos dar início com a música da Galinhazinha. Hum, é uma música bem legal, crianças! Há pra lembrar muito de vocês ao ouvir, porque é bem a cara da turma do B2A, né? Então, nós já vamos estar ouvindo, tá? Espero que vocês gostem e que curtam aí, tá bom, crianças? Porque é feito com muito amor pra vocês, tudo bem? Vamos lá? A Galinha! Esse é o Galo, ó! Agora é a Galinha. E vai cantar. Olha só! Ó, 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 ó! A Galinhazinha passeia E bota ovos gargarejando Lá nasce um pintinho E se pintinha faz A Galinhazinha passeia E bota ovos gargarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A Galinhazinha passeia E bota ovos gargarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A Galinhazinha passeia E bota ovos gargarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem Pio, 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 pio E bota ovos gargarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Piu, 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 piu Piu, 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 piu Cinco pintinhos Agora a família estava completa A galhazinha passeia E bota ovo cagarejando Lá nasce um pintinho, esse pintinho faz A galhãozinha passeia e bota ovos cancarejando Lá nasce dois pintinhos, esses pintinhos fazem A galhãozinha passeia e bota ovos cancarejando Lá nasce três pintinhos, e os pintinhos fazem A galhãozinha passeia e bota ovos cancarejando Lá nasce quatro pintinhos, e os pintinhos fazem A galhãozinha passeia e bota ovos cancarejando Lá nasce cinco pintinhos, e os pintinhos fazem Um, dois, três, quatro, cinco pintinhos Eba! Cinco pintinhos, vocês estão vendo crianças Agora a família ficou completa Olha quantos pintinhos a galhinha tem Vocês gostaram da nossa primeira música? Vamos agora para a segunda A segunda música vai ser a do peixinho na maré Tá bom, crianças? O peixinho na maré O peixinho na maré Muito esperto ele é Vamos lá? Vamos pesquisar aqui Vamos lá, crianças Então vai soltar Quem é esse, crianças? Quem sabe? É o peixinho? O peixinho da maré Muito esperto ele é O peixinho da maré Muito esperto ele é Ele pula a falha d'água E não tem medo de nada O peixinho da maré Muito esperto ele é Nada até com tubarão E também com camarão O peixinho da maré Muito esperto ele é Nada com a tartaruga E também com a beluga O peixinho da maré Muito esperto ele é O peixinho da maré Muito esperto ele é Ele não foge da raia Gosta da peixe de saia O peixinho da maré Muito esperto ele é O peixinho da maré Muito esperto ele é Ele apronta o dia inteiro É um peixe bem ligeiro O peixinho da maré Muito esperto ele é O peixinho da maré Muito esperto ele é O peixinho gosta de nadar Pula fora d'água e não tem medo de nada Nada até com tubarão e também com camarão Brinca com a tartaruga e também com a beluga Ele não foge da raia Gosta da peixe de saia Ele apronta o dia inteiro É um peixe bem ligeiro O peixinho da maré Muito esperto ele é O peixinho da maré Muito esperto ele é Vai subir o outro peixinho Vamos para a nossa última música É a música do golfinho Quem conhece o golfinho? Quem já viu o golfinho de perto? Ou só viu na TV? Vamos agora ouvir a música do golfinho, tá bom, crianças? Vamos lá? O golfinho que gosta de saltar Olha só Olha nosso golfinho Eu sou um golfinho bem feliz Quando eu salto a galera pede bis Eu sou um golfinho bem feliz Quando eu salto a galera pede bis O peixinho seu amigo irá saltar E o peixe sua habilidade irá mostrar O camarão o povo vai ajudar E a peixinha seus sairá rodar Eu sou um golfinho bem feliz Quando eu salto a galera pede bis Eu sou um golfinho bem feliz Quando eu salto a galera pede bis O barão sua força irá usar E a beluga de barriga mergulhar A gaivota também vai participar A jogando a batar e o gato lá É o golfinho que gosta da campainha Barriota dentro da água E saltar Nós somos uma turma bem legal Quando saltamos a galera achar animal Nós somos uma turma bem legal Quando saltamos a galera achar animal Essa foi a nossa música do golfinho Que ele gosta de dar cambalhota De saltar E lá no mar ele vive junto com o tubarão Com a beluga Como vocês viram aí na música Com o camarão Com a peixinha de saia E é bem legal Vocês gostaram da nossa videoaula? Eu espero que sim Foi feita com um amor e carinho Para vocês Tá bom, crianças? Um beijo no coração Tchau, tchau Até a próxima videoaula Tchau